Ao de TT, a Aninha tá ansiosa pra dirigir você, viu? Uh-uh. Ah, e ela... Ui, ó. Tento de caixa, mano. Nossa, mano, que isso, velho. É normal vir... Vem aí. Salve, Mari! Podem ir na Nubz? Podemos? Vamos. Aninha, você me deu oi na hora do anúncio. Olha que mentira, anúncio pra uma pessoa que tinha na live. Ah, era a única pessoa que tava na live. Mentirosa, mentirozinha. É a primeira que chegou. Para de mentir, Ruth, coisa feia. Comprei, galera, não vai vir. Ó, aqui vai vir mais três. Mais três, mais três, mais três. Se você puder... Mais três, daí. Delicar. Mais três agora. Hum, tá bom. Tá bom, né? O que foi? Para! Vem cá, dá um beijinho. Ai, vai voltar a minha comida desse jeito. Vai voltar a sua comida? É. O que você comeu? Falei pra nós. Falei pra nós o chat. Come arroz, feijão, farofinha, saladinha de pepino com tomate picadinho, couve refogada e calabresa refogada. Caramba, que forçado. Fora o chocolatinho. Não comi ainda, não deu tempo. Olha o crack, hein, mano. Não tive tempo pra comer chocolate. Beleza, vai vir mais rodado ou não? Não, acabou isso. Não veio. Olô, que é isso mesmo, mano. Essa vida aqui do crack. Nossa, parabéns aí, viu, Sabrina. Você deixou escolher. Não, eu não vou jogar o jogo. Eu quero escolher o jogo. Eu quero... Vai! Vai! Olha que paz, galera, é muito bom. Rapaz, aqui. Eu levanto do caixão. Ficou, meteu o rabo. O rabo. Isso é o que é? Sempre vai estar no canto. Não é possível A Aldi TT falou Poderia me explicar sobre a Cassibra? Não Acabou explicações, não falo mais nada Sobre isso A soldada é grátis Não, estavam perguntando se demora muito Pra cair uma tirada Tem uma menina lá que não usou rodada grátis Só fez, botou o dinheiro E ela conseguiu ganhar Mas ninguém tá falando disso Se demora muito Exato, porque teve gente que tava falando Que, ai, não consigo Fazer aquele negócio lá A pergunta é, demora ou não? Sim ou não? Eu já falei que não Tá pronto, não demora Eu falei Que dificuldade de explicar Falei isso Eu falei isso Eu falei Falei, boa tarde 107, monstruosa Aqui pagou bem Eu achei, hein, 234 Tá Eita, pegou mesmo Opa Fez o 4 Monstruoso de novo Mais de 200 219 Tá, jogo é bom, tá? Falaram que era ruim aí Olha só Na hora que vem Na hora que vem o outro 639 Recuperou Recuperou um pouquinho Ah lá, Marcelo Pensou É lei da atração Atraiu o anúncio O anúncio veio Ó, mas é o seguinte Sobre isso aí Sobre a soldada grátis Que a Ana não deixou falar Para de zicar Não tô zicando Ótimo Mano, para Vai, bate Bate pra sair a raiva Vai Bate 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 Olha Mano, para, velho Ela tá com raiva, gente Sabe por quê? Do carro Eu entreguei o carro Agora eu não dirijo mais Tá vendo? Interesseira Boa Mais 2 2 4 Ah lá Vai cagar, neném Na moral, velho No meu de Deus, velho Salve pro esposo júnior Que está aqui junto Acompanhando a live Vamos deixar Salve Falando em áudio Só ter carne Não entendi A Ana que tá precisando Do psicólogo Nossa, eu tô mesmo Eu tô, gente Eu tô precisando Fazer terapia, velho É Salve o esposo Salve pro esposo aí, galera Tem outro tipo de wild? Nossa senhora Ah, não tem, não? Quer zicar? Para de zicar Tô te respondendo Olha a cara Dessa mulher, mano Olha a cara De maldade Dela, gente Ah, tá Falando em áudio E o tecar Aí, não sei, gente Já voltou Deve estar em algum lugar aí Tá no Brasil Ah, vai cagar Vai cagar, mulher Ele vai pro bote Por um boleto E não Olha no cantinho De onde que ele tava No cantinho ainda, velho Sacanagem Pera aí Pera aí Olha lá, galera Olha o pitinho aqui Hoje a roja Ela tá pra me defender Um carro não é ostentação E sim Uma necessidade Ana, tem razão O que que ele tá molhado aqui Sem carro, viu? Passa a mão O pior é que ele tá zoando Viu, Rogério Não Na onde? Aqui Ai, o Thomas Boa Mas o Thomas tá nem em cima Mas o outro ruim Ai, meu nintinho Já tinha Abre vinte e pê Putinho Você vai deixar Nossa Que jogo ruim, velho Que jogo ruim Vai pra outro jogo aí já Outro? Por quê? Ele comprou tudo de trezentos Ah, não, velho Não vai pagar Você sabe que não tá Can I have try? Ó, só vai vir mais um Hum? Hum? Quantos que tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, seis, sete Ih, já era Vai recolher agora Oito Agora recolhe, certeza Meio óbvio, né? É Revolta O cão arrependido Hum? Não vai pagar nada Hum? Hum? Já vi tudo aqui Já tô vendo Já tô vendo Sim, Anderson Oi, é É Não Sim, não, Anderson Não Não Não, não, Anderson Opa Crack Um emprevê Despila Graças a Deus Eu amo Tá lá na build do Instagram E a gente tá jogando O Anderson Cafundi Foi mal Opa Veio outro Vezes quatro Ainda Ainda pegou Agora Agora piquem Squads Fica desse lado Aí todo Opa Vem Caixa, 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 caixa Beleza Beleza Seiscentos e trinta Docentinho de lucro Não, pode daí É perdido a caixa Pode aí Pode aí Mulher Maravilha O jogo do trabalho O jogo da vida É o jogo da vida do Silvio Santos Muito trabalho E mesmo assim ainda tem Ou Mega Sena Tem aí uns 80% Mas aí E a Sabrina que mandou lá da mulher que ganhou Quatro vezes na Nota Pass Que isso? Ex-BBB Paulinha Hum Aí tão falando que ou ela é matemática E ou Ou ela tá em conta demo Conta demo Ela tá em conta demo Ela tá no salário A gente tá só se pô Tão falando que ela tá em conta demo Vamos lá Eu também acho, Dan Que quando fecha Todo um de pote de ouro Tinha que dar Tipo um sensation Ou assim, sabe? Esse respinhozinho Mano, ele tá sem música É tão gostoso, né? Nossa, ele tá sem música Tadinho Bota a música Gente, mas pera aí também, né? Vocês também estão sem Tá não? Ah tá Agora que bateu ali As moedinhas que Fez o barulho também Não, tá ótimo assim Quem quer que bota a música, galera? Você respondeu Não, tá ótimo Quem? Eu? Não, pra mim Esse cu na minha cara Olha o rabo na minha cara Galera quer que bota a música Ah não, galera Tá dando sorte Olha como que tá vindo É verdade Vai ter completo grande Só por causa disso Verdade Eu odeio jogar com música A Marília falou Não, pior que a musiquinha dele Já entra na cabeça Já Ixi Esse respinho Eu nem lembro como que é a música do jogo Ai, pois eu lembro Como que é? Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Ou extra Extra É o gato É o gato Tá, vezes dois Dois e cinquenta Tá bom Tem música melhor Pra ouvir vocês direito Ele tem música? Tem, galera Olha Quase completa Só faltou completar Vem esse respinho aí Em qualquer lugar Extra Extra Beleza Um mini Peguamo Peguamo Por que que você tá rindo? Para de rir Peguamo o mini Para Ó Ó A puxada Ó Manda com a minha Lace fora Quem? Minha Lace O que que é Lace? Nome de gatinha Minha piruca A Lace Ah Nem pra pegar o minor também Deixa eu ouvir a música Pra eu ver como que é Ó Saudades, gente Dessa musiquinha Só fé Fiquei imaginando aqui Meus divertidamente Eu tomando água assim Eu Guspindo na sua cara Nossa Imagina Eu ficava arrebentado Da incendente O seu Vai comer Papo Você Porque não vai poder comer Porra Não faz com a gente Fora Likezinho Quem não deixou like Não tem pomba Conecta Bateu Bateu Na Austrália já foi E lembrando que tamo quase atingindo 8 mil 8 mil inscritos Nesse canal secundário Falta pouco Mano Falta pouquinho Só falta Isso aqui Só falta bater Olha lá Talita ganhou O Nunes O Nunes A Marli Olha A Marli ganhou também Ó Quem pediu o gol de par Aí, mano Pode denunciar Aí, tá O César Greco E é isso Galera Cês querem que a Ana Aparece na live da madrugada? O que que cês acham, gente? O que que cê acha, Neném? Hum A live da madrugada Tem que aparecer a Ana? Sim Hum Tão mandando sim 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 E cê vai aparecer? Sim Hoje é de frente com a Ana? Uhum Nossa Vai ser muito bom, gente Não vai Vou expor tudo Não percam, galera Expõe aí 11 horas da noite É nóis Eu vou tá só com um taco de beisebol atrás Aqui, assim, ó No que falou é Pau na cabeça Vou colocar a porta E vou falar tudo Vou hablar Vai Eu vou hablar demais, galera Vai Vai sobrar pra todo mundo, então Vai sobrar pra todo mundo Ó Extra spin Ela queria ir no show do The Queen Do The Queen Do The Queen Quem que é o nome lá? The Weekend Ah lá The Weekend Boa Vários extras Salve Rian Rian Elite Ryan Tamo junto, meu querido Muito obrigado por se inscrever no canal Nem fora, nem dentro, Gabrieli Nem o filho O que? Ela falou Vocês têm filhos fora do relacionamento? Um de vocês? Tá louco? Nem fora, nem dentro Se ela não tivesse filho fora do relacionamento Já era só o cão Já, ó Você acha que eu tava junto com ele? Ô Tava nada Que absurdo, né? Nem preconceito feio Não, não Isso aí é só algo que eu escolhi para mim Que preconceito feio Você não sabe dos meus filhos que eu tenho? É Não sei Sabe? Sabe? Eu trouxe dois filhos ali em cima Olha a orelhinha dele Quando vai ficar milionário Vai aparecer um monte de filhos Meu olho, ó Vai É, geralmente acontece isso Tipo, o Neymar hoje em dia Falam que tem uns 200 filhos aí perdidos Ó o extra Boa Ninho de gavião Que isso Mano, imagina bem o O grande O super grande pra nós Muito bom Empolgante Importante Não dá, Dai Infelizmente não dá Só se você fazer uma recarga Aí tem que bater um rolover É Pra você ver certinho Entra lá no perfil E vai em promoções Bônus Tem uma abinha lá Lá você vai ver que vai estar ativo o cupom Aí você clica no izinho E aí no izinho vai estar mostrando certinho Tem um i de informações Assim, sabe Bem pequenininho Aí tu clica lá Lá tem certinho Como que é Boa Quanto falta Quanto tem ainda Beleza, tá bom Mais uma Mais uma aí Vai Completa Jogo lixo Faltar um no grande Que isso Ah, eu também acho Mano, o Aldi tá querendo que ele vai no Deadwood Rip Onde que é esse Deadwood Rip Deadwood Que absurdo, né Everett Vocês querem uma pgzinha, galera? Fala pra nós Everett, Everett Tá falando que absurdo, hein Everett O que aconteceu aí? Quem quer uma pgzinha? Que isso? Olha que carinha Ele com as orelhinhas Assim Pra trás Ele virou no futuro Ah, que bonitinho Ai, você que é minha aqui, amor Vem cá Olha ele correndo Já E eu que cheguei O do outro Ele tava pedindo Triazuri e Wild Por favor Já ganhou aqui Diferente Nunca vi esse jogo Primeira vez jogando esse jogo, hein Gente Ele gosta, Ruth Mas ele gosta quando ele quer Tem dia que ele tá bonzinho Assim Que ele quer e cola Mas assim Não é que ele vai ser sempre assim Ele gosta mais Que a gente faz carinho nele No chão Cada um na sua Né, Pitico? Olha lá Bem aqui no meu pé, tá, galera? Tá aqui de volta Olha Ah É aqueles lá Igual da cerveja Nossa É igual da cerveja É igual da cerveja Cachorro branco No topo do chat Lá na build Do nosso insta, tá? Salve cachorro branco Ai, é ruim mesmo, Rogério Viajar e deixar nossos bichinhos Pior coisa que tem Né, Pitico? Se não tivesse isso Olha só Opa Mega 400 pila Top, mano Caraca, rodando Nossa senhora Que paulada Pau lá dentro Pau lá fora Não lembro Se eu já joguei esse jogo Tem a luz do wild Bete, ó Milão Bônus de mil Vai Nossa, ontem à noite Eu fiquei com raiva, hein, mano De madrugada, velho Olha Isso 186 186 Beleza Cada wild Beleza Cada wild Vai pegar 186 Pelo jeito Wild 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 Tá, vai aumentar Ali pra duzentão Aumentou pra duzentos Eita Ô, louco Ô, louco, bicho Meu Deus do céu Vou aumentar pra trezentos Já, já Mas não andamos Nessa, cachorro branco Meu Deus do céu Tá maluquinho Achou o branco Você viu a build do Insta? Cara, não é possível isso Ó lá, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Sensational Pega Pega 850 Vou tentar analisar Pra ver se eu não Coisou, bugou aqui Ai, não pagou Não tá bugado Tá certo Tá vendo? 851 Não pagou Só faltou pagar Ia dar bom Ia dar muito bom De dez Cara, mas Ah lá Ó 113 Mais um Boa 137 Não é vídeo Não, é na build É na build É na build do Instagram Cachorro branco É na build, galera Ô galera O que que é a build? É biografia, mano Biografia é onde tá Ah Ah O nosso perfil Tem a nossa descrição É ali acima O Pornostor Eu acho que vai ser mais alto Eu não sei, meu Olha no meu irmão Nada, eu tô brincando Cachorro branco Finalmente Galera Onde que tá Onde a gente tá jogando Vamos ver se vocês foram educados Agora Vamos ver Aonde tá Onde a gente tá jogando Fala pra nós Que ruim Olha lá Olha lá Olha o chat Olha que coisa bonita Aí Galera No chat Ah não, velho Ah não, velho Eu vou dar na cabeça De um aí A gente tava com saudade De você também Cachorro branco Você tava sumido Mano Tava aí pegando Umas cadelinhas Né Ó 115 Tá Foi bom de quanto? 6 centos Tava trabalhando É Ai Que bonitinho Cuidado com o pitico ali Agora que eu vi A cabeça Muito cuidado Que ele tá Bonitinho Olha, boa Pagou o bônus agora Sensacional Tchau I have to go now Mano, você vem aquela tela Com os três vídeos que veio Aquela hora pra nós Vamos pontuar Boa Lindo Lindo, 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 lindo 447 350 Beleza Tem mais uma? Tem mais uma Toma Caraca Boa Bônus 2600 Voltou 1427 Jogo bom Caraca Eu não tava Querendo não crer Que me ia dar bom Isso aqui Por favor Que me ia dar bom